É não, Tia Nessa! Olá, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal! Pra diversão começar, vamos contar até 3! 1, 2 e 3! Oi, oi, amiguinhos! Aqui quem fala é a Tia Nessa! Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva agora! Deixe seu like e ative o sininho! E compartilhe com todos os seus amiguinhos! Pra me ajudar a chegar aos mil inscritos! O que você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva no canal! O que você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva no canal! O que você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva no canal! O que você ainda não é inscrito neste canal? O que você ainda não é inscrito neste canal? Para pintar esse desenho, você pode usar tinta guache, lápis de cor, giz de cera ou canetinha. Se inscreva no canal. Olá, se inscreva no canal da Tia Nessa. Não esquece de deixar o seu joinha e ativar o sininho para ver mais vídeos. Não esquece. Olha que desenho legal. Tchau. Oi, oi, amiguinhos. Aqui quem fala é a Tia Nessa. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva agora. Deixe o seu like e ative o sininho. E compartilhe com todos os seus amiguinhos para me ajudar a chegar aos mil inscritos. Tia Nessa. Tia Nessa. Música 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 Música